Em um dos lugares mais remotos da Terra, onde termina o continente americano, na Patagônia chilena, se encontra Patagônia Campo, o único campo de luxo da Sudamérica. Localizado junto ao Parque Nacional Torres do Paine, com espetacular vista ao maciço do Paine e ao Lago Toro, Patagônia Campo oferece todas as comodidades e o luxo em plena natureza. Após a chegada em Pontarenas, junto ao mítico Esteito de Magalhães, começa a experiência inigualável na Patagônia Campo. É a oportunidade de experimentar a vida, a cultura e as tradições desta terra tão distante e enigmática. Patagônia Campo tem sido desenhado para gerar um mínimo de impacto ambiental e assim desfrutar do entorno natural da Patagônia com seus bosques, montanhas e natureza comovedora. O espírito da Patagônia Campo é brindar ao hóspede experiências únicas e transformadoras através do contato pleno com a natureza. Na inigualável comodidade dos seus jurtes, com um serviço sofisticado e refinado, combinando por elementos decorativos patagônicos e altos níveis de conforto. No nosso restaurante, bar e área para churrasco, poderá desfrutar nossa reconhecida gastronomia para um público gourmet que desfruta com os sabores locais que se convertem na nossa especialidade. Cordeiro, merluza australo, salmão, côngrio e centoia são os produtos principais dos típicos pratos que reconfortam os nossos convidados logo dos passeios e emoções vividas na sua jornada. Nosso pessoal altamente qualificado no serviço ao hóspede fará que sua experiência seja inesquecível. Com programas de três e quatro noites que incluem traslados, alojamento, comidas e excursões a diversos pontos do Parque Nacional Torres do Paine, todas elas acompanhadas por espertos vias belíngues, os quais estão constantemente atentos às suas necessidades. Patagonia Campo, muito mais que um lugar, é um conjunto de sensações para encontrar a harmonia perfeita. Convidamos você a viver uma experiência de luxo, única e inesquecível.